Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A escola, vão-te levar onde queres E basicamente sou o teu lugar privado Para quem não sabe, o transporte público É a maneira do pobre se locomover Em grandes distâncias E para quem já adora, sabe que existem Variadas razões pela qual nós podemos odiar aquilo Que andar autocarro, toda a gente sabe Que é grande a merda, tipo Eu não conheço ninguém que me diga que gosta de andar autocarro Em primeiro lugar, o tempo que ficamos à espera E às vezes são 40 minutos E se o senhor turista não for com a tua cara Bem podes esperar que ele passe E nem sequer te apanhe E depois olha meu amigo, esperas mais 40 minutos Se estás numa de rebelde E não pagas a bilhete Só porque são duas paragens E não queres estar a pagar Podes arriscar-te a apanhar o ganho dos picas Sim, aquele grupo de senhores Com calculadoras a tirar a cola E podes só estar lá 10 minutos Que os gajos aparecem Eles têm a faro para aquilo Mas assumindo que és um rapaz Ou uma rapariga do bem E decides pagar 1,85€ Ou então tens passo Então o próximo passo é 90% das vezes os lugares estão sempre cheios Exceptos da frente O que mais parecem ter sido feitos para pessoas obesas E pronto, tu sentas-te Agora, para manteres aquele lugar até ao final da viagem Vais ter que fingir que estás a dormir Porque senão é quase garantido que vais ter ido a desolhar empatia com cara de mal É assim, mas cada um sabe de si Podes sempre levantar-te Fazer uma boa ação e ceder o teu lugar Tu é que sabes Embora eu não recomendo muito isso Sim, porque estas pessoas não passam por ti e de costas Passam literalmente com o órgão sexo para o deles Arroçado no teu raio Já para não falar que se tu deixas cair uma moeda no autocarro É a mesma coisa que deixas cair o sabonete na prisão Por isso a resposta é sim Eu prefiro contribuir para a hernia discal dos idosos E ficar no meu lugar talvez Outra situação engraçada é quando apanhas um xunga no autocarro Mas não é um xunga qualquer É um xunga dos olivais que entra no autocarro de uma coluna aos berros A passar um som de merda E eu não tenho nada contra a música Só que estar a passar ar de transe no autocarro Não dá lá grande ambiente Por isso o único conselho que eu posso dar a estas pessoas É se terem 300€ para dar por uma coluna para levar ao pescoço Acho que gastar 10€ nos fones Era um bom investimento Pá, não sei, digo eu É que depois o pessoal fica todo a olhar para vocês E o grave Acaba sempre por ser o gorro que vocês usam com pompom Com cores natalícias E isso tira-vos logo a pinta de mauzão, pá E pronto pessoal Foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Obrigado pelo apoio todo que me têm dado Até agora O pessoal que subscreveu O pessoal que partilhou O pessoal que pôs gosto E até ao próximo vídeo